O que é a gente que procura mudar as coisas no decorrer da vida, deixar registrada aqui a emoção que a gente sente em ver, sabe, pessoas, como as pessoas do Selo Reserva Nacional, como a Miriam, o Daniel, a Rita e a Aline, pessoas que estão produzindo essa coisa toda enorme a favor do Pantanal por uma consciência ecológica nova, trazendo vocês aqui para a gente discutir isso de uma outra maneira, de uma maneira mais sutil, não tanto detalhe. Um beijo enorme a todos os produtores do Eletro Pantanal. Música 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 Música